o pessoal bem vindos ao meu canal sony amara crochê é estou mostrando aqui esse tapete pra vocês eu acabei de confeccionar ele ficou com um metro e 19 eu fiz aqui com as sobrinhas que eu tinha de fio né aí eu fui fui fazendo aqui fiz as carreiras em ponto alto né com os lequezinhos fui mesclando fiz com o cru rosa claro cinza o branco e fui fazendo as carreiras né fiz com esse esse laranjado também né ficou bem alegrinho assim esse mostarda também que tinham aí fiz os lequezinhos fiz esse essa carreira com os bloquinhos né com três pontos altos fiz essa com quatro pontos altos fiz esse esse barrado aqui né que é o barrado rendado né que eu achei que ficou bem legal ele ficou grandinho ele não ficou um tamanho pra colocar numa na sala assim no quarto né achei que ficou bem alegre colorido e pra sugestão né pra aproveitar essas cones que a gente tem né vai vai ficando ali e a gente não sabe o que fazer né que não dá pra fazer um jogo um jogo de banheiro um jogo de cozinha né porque o rosa aqui até daria pra mim fazer né mas como eu queria fazer um jogo nesse é um jogo um tapete redondo aí fui aproveitando esses esses fios que eu tinha ali e ainda sobrou tô com uma sacola ali cheia de que não dá pra fazer jogo não dá pra fazer nada né só pra fazer assim tapete avulso né faz umas carreirinhas ali pra fazer um detalhezinho né mas eu achei que ficou bem bonito esse tapete escreve aí pessoal nos comentários aí se vocês gostaram então é isso que eu queria mostrar pra vocês fiz esse vlogzinho bem rápido né só pra pra que sirva de inspiração né pra vocês e não esquece pessoal de se inscrever no canal acionar as notificações né quando eu gravar algum vídeo aí vocês serão notificados acionar ali o like né do e até o próximo vídeo pessoal